Freyneuri Heinrich, diretor da Rede Selenauta de Comunicação, acompanhou os profissionais Edson O'Neill, Thiago Tessaro e Fabiano Marangon no recebimento na moção de aplausos. Foi de autoria da presidente do Legislativo, Tânia Kaminski. Foi em reconhecimento por mais um prêmio estadual conquistado pelos profissionais, desta vez o segundo lugar no FEComércio de Jornalismo. Agradeço pela contribuição da Rádio Selenauta na promoção do acesso à informação de qualidade. Que vocês, prezados, homenageados de hoje, Thiago e Edson e Fabiano, representantes da emissora, continuem realizando o belo trabalho que fazem para, assim, fortalecer cada vez mais a imprensa regional e proporcionar uma comunicação sincera juntos aos ouvintes.